Oferecendo produtos novos e seminovos com preços para lá de atraentes e com enorme variedade em artigos como roupas sociais e esportivas, sapatos, sandálias, ternos, vestidos de festa, tamanhos adulto e infantil, bijuterias, itens de verão, roupas de cama, além de acessórios de mesa e banho, utensílios domésticos, móveis e até malas, o Asilo da Vila dos Pobres promove mais uma edição de seu tradicional brechó. Atualmente, a entidade atende dezenas de pessoas idosas, entre homens e mulheres, e eles também oferecem suas contribuições, confeccionando produtos artesanais que estão sendo comercializados no Bazar em uma sessão especial. Elza Domaraschi, que é uma das voluntárias do Bazar, confirmou a variedade e a boa qualidade dos produtos, explicando ainda que, em razão da pandemia, o atendimento ao público consumidor é feito por meio de agendamento, o qual pode ser marcado através do telefone 3322 3601. Desde o começo da pandemia, nós estamos atendendo com hora marcada. O brechó de dezembro vai ser dia 10, nesta quinta-feira, a partir das 14 horas. Liga no Asilo, marca o horário e nós atendemos umas 10 pessoas por hora. E também no sábado, a partir das 9 horas, nós vamos atender o dia inteiro também, no mesmo sistema, marcando hora. A pessoa que quiser apenas ver as coisas de artesanato, não precisa marcar, porque são grupos diferentes, um público diferente. Mas estamos aqui, qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Todos os cuidados em receber os clientes para o Bazar é em prevenção aos mais idosos da Vila dos Pobres. E a participação deles nos itens de artesanato foram lembrados por Elza Domaraski, que também reiterou os cuidados, mas garantiu que o Bazar oferece excelentes opções para presentes. O trabalho deles, assim, que nessa pandemia, inclusive, teve que dar trabalho para eles, né? E ocupar o tempo deles, a mente, né? E deu muito bons frutos. Esse mês, especialmente, nós estamos com muitas coisas novas, nós ganhamos de muitas lojas, nós estamos com malas novas, bolsas, muitas roupas novas com etiqueta, além do artesanato, né? Que é tudo novo, coisas feitas pelos idosos, pelas irmãs, pelos voluntários. Então, esse mês tem esse diferencial de muitas coisas novas. Toda a renda obtida será revertida para a entidade e as compras podem ser quitadas por meio de pagamento à vista ou nos cartões, crédito ou débito, não havendo limite máximo de itens a serem adquiridos.